Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo pra vocês aqui neste canal Molecada, como vocês podem ver aí ó, estamos com uma 150, vou até parar aqui pra mostrar pra vocês Essa daqui é a prateada do grau, mano, ela não é domada ainda no grau, mas ela vai ficar filé Galera, olha só, essa churrasqueira aqui tá lisinha, né, daqui uns tempos, mano, vou ralar tudo Eu já ralei aqui ó, um pouco a rabetinha, né, o plástico, mas a intenção é chegar aqui E aí Samuel, será que rala a churrasqueira, mano, ó? Tá com o escapinho aí ó, fortuna, fechou? Vamos dar um acelero aqui nessa motoca e ver qual é que é, né molecada? Será que vai sair uns graus? Ó, a segunda, hein? Ah, moleque doido! Ó, que acelera, hein, fio? Ó Molecada, o bagulho aqui é doido, hein? Vamos dar um grauzinho aqui Opa! E galera, pra você que é novo, tá chegando aqui agora no canal, não deixa de estar se inscrevendo aqui pra nos ajudar, né, mano? Ó, vou puxar de primeira e depois de segunda, ó Neutro Puxei de primeira, ó Só pra acostumar com o freio, né, mano? Que é diferente Ó, joguei segunda Agora eu vou puxar de segunda, ó Mano, é muito massa empinar de moto também Ela tá meio que cortando Acho que tá acabando o gás, ó Sei lá, o ponteiro aqui tá doidão Olha só um grauzinho aqui, né, ó Ó Mandando Reduzindo e mandando marcha sem tocar na embreagem Porque o bagulho é doido Vamos lá, hein Joguei segunda Ralei o plástico Mano, tá facinho agora pra ralar o plástico ali do paralama Uma outra vez que eu andei nela, eu tinha que deitar um monte Cê tá louco Ó, primeira, segunda Puxa de segunda Ué, tô tombando pro lado Deixa eu arrumar o retrô Deixa eu ver se tá gravando Tá piscando, tá gravando Aquele naipão Puxar de primeirinha Tentar ir na maciota Mano, ela levanta, hein, só no acelerador, ó Vamos ver, vou tentar subir só no acelerador, ó Rapaz, o bagulho subiu só no acelerador Só que lógico, que eu dei uma mandada também no corpo, né, ó Ah, moleque doido Vamos tentar mandar uma ralada ali perto dele A cara dele E aí, Alec Falou a praga Mano, o bagulho estica, hein Ó a reduzida Ah, moleque doido Bom, rapaziada, então, ó Esse daqui foi mais um vídeo, certo Já se inscreva no canal Vai deixando seu like aí pra nós, fechou E eu vou indo nessa Muito obrigado aí, ó A cada um de vocês Forte abraço É nóis Valeu E fui Tchau Tchau